A Central do Telespectador do Hoje Sábado já está no ar e esta semana tem participação especial. Vem pra cá, mãe! A minha mãe está na Central do Telespectador, tudo bem, mãe? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora do seu lado. Ai, gente, tem 3 milhões de pessoas vendo a gente. Nossa, eu fico correndo de vergonha. Só o filho dela quer ser em vergonha. Gente, a mãe tem vergonha. Minha mãe vai ficar com a gente na Central do Telespectador e nós vamos repercutir, mãe, o programa da semana passada. Quando a gente foi pra Lavinha, a Terra da Cebola, o pessoal assistiu a gente, compartilhou o nosso programa na internet. E olha, nós paramos Lavinha. Vamos conhecer algumas pessoas que entraram na nossa fanpage agora. Mãe, olha só, elas vão aparecer aí, ó. Tem o Nelson Catelan, de Lavinha. Nelson, obrigado pela sua audiência. Tem também o Jorge Luiz Mardegã, de Lavinha, que assistiu a gente. Obrigado, viu, Jorge? Sueli Zambianco Souza. Adivinham de onde ela é, Sueli? De Lavinha. Obrigado pela audiência, Sueli. Tem também o Jean César Santos, também de Lavinha. Obrigado pela audiência, viu, Jean? E também a Ana Carla Castilho, de Lavinha. Mãe, eles todos assistiram a gente semana passada e compartilham na internet. Legal, né? Maravilha, né? Maravilha, mãe. Muito bom. Olha, obrigado a todo mundo aí de Lavinha que assistiu ao nosso programa. Obrigado mesmo e, claro, de toda a região. Ô, mãe, feliz Dia das Mães pra você. Obrigada, meu filho. Eu amo você. Eu também te amo muito, muito, muito. Ai, gente, peraí um pouquinho que tem surpresa. Olha aqui. Que lindo, meu filho. Obrigada. Ô, gente, dá um beijinho. Em nome da minha mãe, claro, eu vou enviar aí um Feliz Dia das Mães pra todas as mamães que estão acompanhando a gente em toda a região. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Eu preciso agradecer também a Companhia das Flores, que fez esses arranjos maravilhosos pra gente. Muito obrigado, pessoal da Companhia das Flores. E, olha, nosso tempo já acabou, mãe. Dá um beijo aqui. Obrigado por participar, viu? Obrigado você, meu amor. Ai, gente, amor. Uma ótima semana pra vocês.